Essa obra do micro, ela realmente está a todo vapor, ela é uma obra que não para e hoje nós já finalizamos praticamente 70% da cidade, hoje estamos aqui no bairro Brasilândia, a aplicação do micro ela sempre vem acompanhando em relação da queda da rua, para a gente fazer a lavagem, que antes vem toda a lavagem, a limpeza das vias, após essa aplicação, e hoje a gente está aqui no bairro Mato Grosso. Bom, e é importante a gente explicar para a nossa população como que é escolhido essa estratégia. Primeiro foi o lado direito da cidade e agora está aqui no lado esquerdo. Isso, exatamente. O lado direito a gente já iniciou por lá, porque pelo fato de ser um lado maior da cidade, e aí a gente finalizar aqui, que acaba sendo um pouco mais rápido também. E é importante a gente pedir a compreensão dos moradores de que o micro está. Isso, exatamente. Principalmente nos veículos estacionados nas vias, quando tem aplicação aproximadamente após 4 a 6 horas, se quer liberar do trânsito, entendeu? E a gente pegar e não estar tirando os cones, a sinalização para estar passando para ficar um serviço bacana, bonito, né? Que vai ser para nós, né? Ficar para a cidade. E sem contar também que junto com essa obra vem vindo também uma revitalização dos meios-fios aqui do nosso município. Isso, essa revitalização dos meios-fios vem ocorrendo com um monte de obra própria, né? Através da Secretaria de Obras a gente vem fazendo toda a manutenção desses meios-fios. E qual que é o prazo, secretário, previsto aí para que essa obra de micro investimento asfalto chegue em todo o nosso município? Aí eu acredito que aí nos próximos 40, 60 dias aí nós já temos finalizado, se Deus quiser. E a sinalização? A gente tem acompanhado que lá no lado direito já foi finalizado, mas o asfalto segue todo preto. E quanto a essa sinalização das vias, secretário? Isso. Sobre a sinalização, estivemos em contato com o pessoal da empresa, essa equipe que está aqui, ela somente dá aplicação. E a gente está pegando e está cobrando eles para estar vindo fazendo a sinalização, até porque já tem bastante serviço já do micro aplicado. Então a população pode esperar aí que nos próximos dias venha a sinalização por aí e junto com ela, né? Tenha todo aquele cuidado que é importante ter essa sinalização no trânsito aqui da cidade. Sim, exatamente. Vem toda a sinalização, vai ficar muito bonita a cidade, tanto a sinalização tanto na vertical quanto horizontal, que é a pintura no asfalto e as placas de sinalização também.